Pense Porque teve uma cantora Muito famosa Que já fez Já fez, já fez, já fez Feito, deixa eu ver com quem Com Anitta Com Simone Simaria Com quem mais? Acho que fez com Deve ter feito, se eu não me engano Com Mayari Maraíza, se eu não me engano Eu acho que sim Se eu não estiver enganado, fez E a justiça Ordenou O bloqueio de Contas bancárias Eita Dessa cantora É, meu amigo, coisa tá séria É, tá complicado As informações da CNN Brasil Segundo o Tribunal de Justiça do DF E Territórios Ordenou no último Dia 9, foi divulgado Essa informação saiu no dia 9 É a buzina da esperança Porque pode Pode reverter aí É, foi divulgado Ordenou na verdade no último dia 9 E foi divulgado agora O bloqueio de contas bancárias Da cantora Pablo Vittar É, meu amigo É puxado É, mais uma vez Onde a gente Não imagina, né Mas sempre parece Alguém aí com a dívida nova Não é só o Belo Não é só o Belo, né A cantora O Belo tá devendo E tá viajando, né É verdade Tá viajando Ele e a marida dela Então, a dívida Da Pablo Vittar É referente A compra de um imóvel De um imóvel Na verdade Tô falando Em Minas Gerais Ali na cidade de Uberlândia Que aconteceu A compra No ano de 2017 O caso Está na justiça Desde 2018 Mas a defesa da cantora Afirmou que nunca Nem havia sido citada Nesse processo A primeira A décima primeira Vara cível de Brasília Emitiu ordem De bloqueio das contas Ou de fundos De investimentos Que estivessem No nome da Pablo Vittar Devido a falta De pagamento Na decisão Consta a informação Que foi encontrada Nas contas Artista O valor devido Pela compra Do apartamento Que é de 140 mil reais Ali mais ou menos É Então Houve essa compra Essa suposta compra Não sei se podemos dizer Compra ou suposta compra A defesa negra Fala que nunca havia sido citada No processo Se não pagou Não, peraí Se não pagou Não é compra É calote Eu tô falando A expressão aqui Não tô dizendo Que é Pablo Vittar É caloteiro Ou caloteiro Enfim Tô dizendo que Pegou Comprou Entre as Não pagou Tem o nome É calote Ponto Dicionário Eu quero um Aurélio Aqui pra poder levantar Toda vez Eu vou falar isso Ó Tem um comunicado Aqui do departamento Jurídico Da Pablo Vittar Que é o seguinte A artista Nunca foi citada Nesse processo Tendo tomado ciência Dessa demanda Somente quando Houve o bloqueio Judicial Da sua conta Corrente Assim que tomou Ciência da situação A sua equipe Jurídica Tomou as devidas Providências E espera reverter Essa decisão Em breve Uma vez Que houve Completo cerceamento Do direito Ao devido Processo legal Ampla defesa E contraditório Trata-se De grande equívoco Que espera Seja revestido Pela justiça Diz aí então O comunicado Do departamento Jurídico Da equipe De Pablo Vittar Então aí seria O valor de 140 mil Desse Desse apartamento Aí A gente não sabe Exatamente o que é Esse imóvel Mas seria um imóvel Comprado em Uberlândia E que acabou Não sendo pago Por alguma razão Ali No ano de 2017 E esse processo Iniciado no ano de 2018 E agora 2022 Tantos anos Depois Quatro anos Depois Houve então Esse bloqueio Das contas Da Pablo Vittar Não tá fácil Pra ninguém Meu amigo Não tá fácil Pra ninguém Ó Meu amigo Solta os cachorros Pra Pablo Vittar Porque tá Tá difícil Pra ninguém É cachorrada Pra Pablo Vittar Mas tudo bem Né Pablo Vittar Se você não pagou Minha filha Paga o negócio Tem criança chorando Tem cachorro chorando Tem tudo chorando A gente tá chorando Não é É verdade É verdade É complicado Não é É isso Se comprou E não pagou Gente É Calote Não tem outro nome Foi Calote É que é esquisita Essa história É muito esquisita É muito esquisita Porque Não faz muito sentido Um artista Que tá lá Na crista da onda Tá se prendendo Com um débito Tão assim Se você for parar Pra olhar Quanto será Que ela cobra Pra fazer um show Deve ser esse valor Deve ser mais Que esse valor Né Então Tá muito esquisito Essa história Não sei se houve Uma falha De comunicação Aí Não sei o que que é Se realmente Foi um Calote Acho que a gente Nunca vai saber Né Acho que a gente Nunca vai saber É E se foi Calote Mesmo Logo vem Vem a público A gente vai ficar Sabendo Eu acho que vai sim Porque o que mais querem É botar os podres Dos famosos Pra fora E se for Calote A gente vai falar Aqui também Porque né Não pode Comprou Tem que pagar